Todas as experiências que você vive, mesmo as mais dolorosas, representam patrimônio para a sua alma, porque é a experiência, é o seu tesouro, é a sua pérola. E às vezes, as pérolas mais preciosas que nós carregamos no coração, são frutos de experiências dolorosas que nós vivemos em inúmeras reencarnações. Como nos conta Humberto de Campos, do caso do rapaz que nasceu, se eu não me engano, no interior de São Paulo, ou Minas Gerais, ou na divisa, e tinha uma fazenda. Talvez você se identifique com esse caso. Nasceu numa família, aqui estava a fazenda dele, do lado da fazenda do vizinho. O rapaz atingiu a maioridade, olhou para a fazenda do vizinho e falou, estou achando que vou arredar essa cerca para lá. E comeu um pedaço do terreno do vizinho, aquilo deu briga, morte, ele foi assassinado. Chegou no mundo espiritual, meu filho, você não pulou a cerca, você arredou a cerca. É pior. E agora, o que eu faço? Agora, meu filho, você vai nascer na outra família. E a sua encarnação vai ser o seguinte, trazer a cerca para o lugar correto. Nasce na outra família. Chega na idade da adolescência, pai, essa cerca está errada, pai. Meu filho, não mexe com essa cerca, isso já deu briga com essa família. Essa cerca está errada. Vai lá, muda a cerca, dá briga, tiroteio, morre assassinado de novo. Chega no mundo espiritual. Pois bem, meu filho, agora resolveu o problema da cerca. Isso é um caso do Humberto Campos. E agora, o que eu faço? Agora, você vai nascer na família original e, pelo amor de Deus, não mexe na cerca. A única coisa que nós te pedimos, misericórdia, você não mexe na cerca. todos os personagens do drama vão estar todos reencarnados, vão repetir a mesma história. Nessa historinha, ele já perdeu quase 300 anos. Três encarnações. Por causa de um limite entre fazenda. chega na idade adulta, o irmão mais novo, aí já vem a obsessão, já entra tudo, né? Os obsessores, aqueles espíritos que não se afinizam conosco, não gostam da gente, falam, vamos atrapalhar a vida do sujeito? Vamos. Fala para ele mexer na cerca. Aí, há mais três reencarnações. sopraram na cabeça dele, ele não aceitou a sugestão, sopraram na cabeça do irmão mais novo. O irmão mais novo chega para ele e fala assim, olha, a gente podia mexer nessa cerca. Aí, a criatura já acumulou experiência. Experiência acumulada no sofrimento, na dor. Ele virou para o irmão mais novo e falou assim, você está proibido de passar 100 metros dessa cerca. É experiência.